Ao pensar em apresentar o seu TCC, quais são os sentimentos que vêm à tona? Ao pensar no dia da apresentação do TCC, na banca toda lá te olhando, o que é que você sente? No episódio de hoje eu vou contar pra você o que fazer pra você arrasar na sua apresentação do TCC. Fechar com chave de ouro essa etapa da sua vida. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vinda a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de TCC. Você pediu, eu atendi. Três dicas pra você arrasar no seu TCC na hora da apresentação e fechar com chave de ouro esse momento tão importante da sua vida. E sair desse momento como vencedor. We are the champion, my friend. É, deixa pra lá. Melhor não cantar, né? Mas já chega chegando aqui o dedo nesse like, porque esse é um feedback super importante. Me ajuda a me sentir mais motivada pra eu continuar essa trajetória de gravar conteúdo semanal, mais do que semanal, né? Porque, ó, segunda-feira tem live, meio-dia e trinta. Quarta-feira, onze horas da manhã, vídeo novo. Sábado, onze horas da manhã, vídeo novo. Isso no YouTube, sem contar no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Segue não? Vou deixar aqui porque lá também tem IGTV. Lá também tem live de responde. Lá tem dica UAU, você manda uma pergunta, eu gravo um vídeo de um minuto pra você. Então, eu vou deixar aqui o link do Instagram também. Mas vamos lá. Três dicas. Então, vamos começar com a primeira dica. Primeira dica para não ter branco e não ficar dizendo assim, hum, é, hum, péssimo, péssimo. O que fazer, então? Treine a sua apresentação. É músculo, é músculo. Não tem jeito, não. Então, tu tem que treinar, 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 treinar. Zilhões de vezes. Zilhões não, exagerei. Mas você tem que treinar. Quantas vezes eu devo treinar? Até você se sentir confiante o suficiente para fluir a sua comunicação, a sua apresentação numa boa. O conteúdo da sua apresentação, do seu TCC, tem que estar na ponta da sua língua. Então, treine, 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 treine. E treine. Comenta aqui para mim. Você já teve algum branco? Ou você já viu alguém, ou de repente você mesmo, ficar fazendo assim, hum, é, o que que é isso? Hum, é, hum. Quando a pessoa não sabe o que dizer na hora, ou quando ela está construindo o raciocínio, ou até mesmo quando ela teve o branco e ela está tentando lembrar ali o que ela ia falar, ela emite um som enquanto ela pensa. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um branco no meio desse vídeo aqui, tá bom? Hoje eu vou falar para você três dicas para você apresentar o TCC. E a primeira dica é, hum, é, entendeu? Enquanto eu penso, eu não preciso emitir som. Penso em silêncio. Hum, é, hum, enquanto você está pensando, é um vício. Pode ser considerado até mesmo um vício de linguagem. Na verdade, eu considero isso um vício de pausa. Que é quando a pessoa deveria ficar quieta, deveria estar pensando e ela emite um som. Inclusive, aqui no canal tem outros vídeos que eu falo sobre vícios de linguagem. Vou deixar um card aqui com um vídeo sugerido para você. Ser brancos e ficar dizendo, hum, é, é péssimo para a sua apresentação. Péssimo. Prejudica horrores a sua apresentação, a imagem que você está passando. E, ó, essa é a primeira vez aqui nesse canal do YouTube. Aqui tem um monte de dica para você sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre oratória, sobre autoconfiança. Então, clica aí para se inscrever. Você clicou em se inscrever? Passo número dois, clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo no ar. Inclusive, quando eu estou treinando as minhas apresentações, quando eu estou me preparando até mesmo para gravar esses vídeos, exatamente como esse aqui agora, eu mostro os bastidores do meu treino, todo no meu Instagram. Se você quiser ter acesso a esses bastidores, eu vou deixar o link aqui para você também. Dica dois. A dica dois é para você não gaguejar e não travar. O que você precisa? Controle emocional. Respiração adequada. Se você ficar respirando assim afobadamente, vai te deixar mais nervoso e mais tenso. Mas também não é um momento zen lá na frente. A não ser que você vá defender uma tese aí, um trabalho sobre meditação. Até assim, eu não usaria essa técnica, não. Precisa ter energia ao apresentar seu TCC. Quer que eu fale sobre energia? Deixa aí, hashtag energia. Então, controle as suas emoções através da respiração, através dos seus pensamentos. Hoje, como é que eu controlo as minhas emoções através dos meus pensamentos? Vou deixar aqui o link do meu e-book, que está gratuito. Sete erros que travam uma pessoa na hora de falar em público. Faz o download desse livro que vai te ajudar ainda mais. Está aí, ó. Link disponível, gratuito para você, esse e-book. Clica no link e aproveita. E um ponto para você estar atento é que como vai ser a sua apresentação do TCC vai impactar em todas as áreas da sua vida. Porque você, sei lá, se saiu super bem na apresentação, sua autoestima vai lá em cima, sua autoconfiança vai lá em cima. O jeito que você chega para um estágio, o jeito que você chega para buscar... Estágio não, né? Já se formou. O jeito que você chega para buscar um trabalho, o jeito que você chega na sua casa, nos seus relacionamentos, tudo vai impactar. Então, faz tudo direitinho para você arrasar na sua apresentação porque vai impactar em todas as áreas. No plural, PS aqui que eu lembrei agora. Cuidado com bebida e com a sua alimentação. Por que isso? Porque tem gente que fala assim, Ai, estou muito tênis para eu relaxar, sei lá, vou tomar uma. Péssimo! Interfere toda a sua estrutura de raciocínio. Você pode ficar muito relaxado e muito, sabe, leve sem você apelar para a bebida. E outra coisa importante também é a sua alimentação. Se você tiver uma alimentação pesada, sei lá, você comeu um pedação, sabe, assim, de bife, comeu uma pejuada. Cara, a sua energia vai toda para o seu estômago para você fazer a digestão. Aí você vai ficar mais mole. Você não quer ficar mole? Cuida da sua alimentação também. Ai, quer saber? Se hidrata. Porque a água é a diferença. Eu gosto de dizer que a diferença, muitas vezes, de um atleta que ganha medalha de ouro para aquele que perdeu, ou seja, medalha de prata, pode ser 200 ml de água no seu organismo. Então, hidrate-se. Falando em hidrata-se, eu lembrei do WhatsApp. Você não faz parte da minha lista de transmissão do WhatsApp ainda não? Vou deixar aqui o número para você e na descrição do vídeo também. Manda um oi para mim lá no WhatsApp. Fala que você veio do YouTube. Toda vez que eu tiver livro novo que eu estiver lançando, vídeo novo, curso novo, eu aviso para você e você vai sempre saber em primeira mão todas as minhas novidades. não é grupo, tá bom? Você não vai participar de um grupo do WhatsApp, não. Sou eu e você. Eu mando toda vez que tiver uma novidade um recadinho para você lá no seu WhatsApp. Terceira dica, dica para dominar os seus slides. Isso mesmo, você precisa dominar os seus slides. Por quê? Igual eu fiz aqui com você agora, que do lado do meu celular, que eu gravo tudo no meu celular, tem aqui, deixa eu mostrar para você, o meu computador. E eu olho para o meu computador porque nele eu escrevi o meu roteiro. Os seus slides, ele também é o seu roteiro da sua apresentação. Pelo amor de Deus, não vai ficar olhando e lendo o seu slide que isso é péssimo. Por isso você tem que, passo número um, dominar o conteúdo. E você também precisa dominar os slides. Porque às vezes, a hora que você passa o slide, você fala assim, ah, isso aqui eu já falei, pula. Não! Para que então que você fez slide? O slide tem que orientar a sua apresentação. Ele não é o foco. Você é o foco, mas ele é um recurso. Tanto é que chama recurso audiovisual. Quer que eu dê mais dicas de slides também? Como é que você faz slides envolventes? Deixa aqui, hashtag quero mais, porque eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre isso, se você quiser, obviamente. E detalhe, viu? Eu também tenho conteúdos assim, só em áudio. Quando você está offline, você pode também continuar o seu desenvolvimento. Eu tenho o UauCast. Você pode, tanto Android quanto iPhone, fazer o download do conteúdo através do link do podcast, que eu vou deixar aqui na descrição. E aí, quando você estiver offline, você pode continuar toda a sua jornada de desenvolvimento. O link está aqui para você. Agora, beijo especial para você. Bora treinar e arrasar no seu TCC, porque você nasceu o quê? Você nasceu para mostrar essa uauzice para o mundo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho